Olá meninas, tudo bom? Tô começando mais vídeo aqui no canal e pra quem não é inscrito já se inscreve e dê o seu like, beleza? Bom gente, quem não vê closet não vê sufoco, né? Bom gente, estão vendo meu cabelo assim bem molinho, bem desmaiado? Bom, eu vim fazer resenha hoje da minha nova chapinha, tá? Ela tá um pouquinho quente que eu acabei, gente, de pranchar ela, acabei Bom, é essa chapinha aqui, ó, da Mondial, tá? Vou colocar aqui que tá quente Da Mondial, mundial, e ela é a Golden Rose, tá? Ó, e vamos lá É, quando você liga ela na tomada, gente, ela acende essa luzinha aqui, tá? Ó, ela acende uma luzinha de LED e ela tem essa trava, tá gente? E é ótima pra quando você vai viajar e tudo mais, você coloca ela na bolsa, você trava ela Ela não tem o perigo de quebrar, de ficar batendo, né? Isso prejudica muito a chapinha Bom, ela tem esse cabo giratório 360, tá? E, gente, ela é maravilhosa Eu sempre usava a Taif, a clássica E eu, era a chapinha que eu nunca na minha vida queria trocar Só que essa daqui, gente, ganhou meu coração Super Pelo designer dela ser bem fininha, ó Bem fininha Pela leveza dela E quem é amante de cachos aí Ela tem essa ponta arredondada Super encaixa pra você fazer um cacho super dar, tá? Bom, vamos lá Vou destravar ela aqui Você segura ela e aperta o botão Tá vendo? Ó E ela soltou As placas dela, gente, são flutuantes, tá? Então, ela se adapta ao seu cabelo Ela não agarra, sabe? Por mais que seja chapinha nova Ela não agarrou nenhum momento no meu cabelo E Deixa eu chegar bem de pertinho aqui pra mostrar pra vocês Ver se eu consigo Ela tem esse botão giratório, ó Você vai regulando a temperatura dela, tá? Então, ela vai de 100 graus Acho que não vai dar pra vocês verem Ela vai de 100 graus até 220 graus, tá? Ela tem esse controlinho aqui Você colocou na tomada Aperta Ela liga Antes de tirar, gente, ela na tomada Vocês desligam, tá? Muito importante isso pra preservar, né? O... A vida dela útil, né? Pra preservar mais Bom, gente, ela tem uma tecnologia Nas placas dela Que não deixa com frizz o cabelo, tá? As placas dela são de cerâmica E não de titânio, tá? Então, ó Pra ter esse acabamento brilhoso E ela Tem essa placa de cerâmica, tá? Se fosse da titânio Ela, ao longo do tempo Estragaria seu cabelo Não que essa não estrague, gente Porque é fonte de calor Todo mundo sabe que passando chapinha Pode danificar o cabelo, tá? Só que ela danifica menos Do que uma placa de titânio, tá? Ela é uso doméstico, tá bom? Ela não é uso de salão aí Se você quiser puxar uns cabelos Os 10 cabelos aí Ao longo do dia Ela não vai aguentar, tá bom? Então, aí vocês investem Em outras chapinhas Que estão aí no mercado Que estão a todo vapor E são muito boas, tá bom? Bom Ah, Isabelle, mas eu faço Botox em casa Ou eu faço progressiva? Tudo bem Ela super, super dá, tá? Ela vai puxar Ela não vai dar aquele Aquele resultado de salão, tá? Só que ela é muito boa Ela quebra o alho, tá? E é isso, gente Ela é maravilhosa Ela é muito, muito, muito boa E eu paguei ela Na Black Friday Eu paguei ela R$95,00 E R$3,00 de frete Foi pra onde veio Aqui na minha cidade, tá? Paguei R$3,00 de frete E ela foi R$95,00, tá? Agora, atualmente Eu dei uma atualizada, né? Ela tá aí saindo por R$100,00 R$114,00 R$130,00 Então é só dar uma pesquisada Tem um aplicativo, gente Que eu super uso E assim, levo pra vida É o aplicativo Zoom, tá? Não é patrocínio, gente É só estou falando Que eu uso, tá? É o aplicativo Zoom E você joga lá o produto Que você quer E ele te dá o menor valor Beleza? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? E foi só uma resenha rapidinha Se vocês quiserem também Resenha da minha escova secadora Da Britânia Se vocês quiserem Resenha dela Deixem aqui nos comentários Que eu venho e faço Tá bom? Então fiquem com Deus, gente Um beijo Tchau